Então só para lembrar aqui na última live de ontem, a gente começou a atacar as Amazonas, a gente praticamente pegou todas as cidades delas E agora estamos mais perto do que nunca de começar nossos ataques, qual é essa? Falta, acho que é essa cidade aqui das Amazonas E aí acabou Ah, tem essa aqui também que eu estava fazendo um cerco Que acho que dá para atacar agora É, nem preciso lutar, já estão bem machucadas O tempo que eu estou segurando aqui Traga a sua morte Queria muito que elas fossem as próximas que eu fosse jogar em live, mas nem liberou ainda Mas com certeza vou fazer uma campanha com elas Beleza, mais uma província para a gente aí Essa província gera alimento, né? A influência vai demorar um pouquinho para aumentar Pode tirar esse altar de era aqui, ninguém liga para era Ahn... Bom, eu vou fazer um negócio de alimento aqui Porque alimento é sempre bom ficar gerando Porque sempre falta essa bagaça E aqui eu vou colocar uma guarnição E aí, Dorgado, boa noite Tranquilo Tá, Menelau, a gente declarou a guerra na facção dos Javali aí Eu falo facção dos Javali, mas Quase que o símbolo é um Javali Calma aí, calma, calma, calma Eita machucar esse cara aqui Sucesso Aí todos os Javali dele ficam machucados Eu devia ter machucado a guarnição Faz aqui umas coisas de circo Aqui, você alcança aqui? Alcança Que aí eu evito dele mandar reforço para o outro lado Aí depois eu posso pegar ele na cidade das Amazonas Essa de boa Vou resolver mesmo Só espere que meus gigantes não sejam mortos É tudo da hora que eu resolvo automático com um bolo médio Os gigantes são os primeiros a cair É triste Beleza, mais uma cidade de bronze Tá, precisando mesmo Só que eu não quero isso aqui de perder influência não Isso aqui é horrível Isso aqui pode deixar para gerar bastante bronze Vou recrutar aqui milícia mesmo Minha habilidade está no meio Minha habilidade está no meio Minha habilidade está no meio Não vou roubar a luta do outro cara aqui Aqui é o bom de guerra fi Toma ai ó Bom de guerra não perdoa não mano Nós aumentamos nosso território A gente está gerando gigantes Pode tirar porque não vai ter level 5 E... Isso aqui pode deixar mesmo Melhor isso aqui para a gente colocar uma guarnição Que vai precisar E vamos fazer esse cerco aqui de Eretria Escaramossadores pesados Pode ser que eu tenha subestimado um pouquinho a sua guarnição Mas acho que a gente consegue pegar O que é isso aqui? Gigantes campeões na guarnição Aqui está level 5 a parada Caralho Vamos segurar o cerco aí então Aí no próximo turno eu trago ajuda Vocês veem a luta em campo aberto também A gente tem vantagem Alckman Coloca para você Isso aqui Tirar a moral dos inimigos em volta O que mais falta se mexer Eu vou ganhar ou morrer Eu vou ganhar ou morrer tentando Eu caí Divino O favor dos deuses O favor dos deuses está mudando O favor dos deuses está mudando Então agora falta ver que eu posso construir Nos lugares Indo dos povoados que eu estou ganhando mais coisas aqui Só para Continuar ganhando mais coisas Esse aqui Essa província não tem bronze né Só alimentos Mas que ajuda bastante Então pode melhorar Pode melhorar o porto aqui também Para aumentar o tanto de alimento que a gente está ganhando E acho que acabou Só isso Então passemos o turno Páris Páris Eu estou imune a essa mecânica Pisto Não é aquela velha É pior que o que eu tenho aqui eu não vou conseguir defender esse exército ai Mesmo tendo pouco Mas eu pego de volta, eu estou do lado Porque eu realmente Acabava com o reforço do outro cara primeiro Só pilhou Ah, eles iam brigar comigo em campo aberto Aqui a gente tem carruagem então a vantagem está a nosso favor Ah, eles iam brigar comigo em campo aberto Reforços da esquerda Tá Vamos fazer aqui a frente de lanceiros Galera, estilingue Após aí, machados do lado Escaramuçadores Eu vou tentar esconder vocês no mata aqui E eles precisam ir correndo Por trás dos caras também Junto com as carruagens Até antes talvez As carruagens lá na ponta Para ninguém se suspeitar de nada Mesmo ela não podendo se esconder O inimigo está recebendo O inimigo está recebendo O inimigo está recebendo Muita força A coisa que eu sinto muita falta nesses lugares que tem muita vegetação nos Total War, que acho que tem no Átila, que é, por exemplo, se você tiver uma coisa que atira flecha de fogo ou catapulta de fogo, você bota fogo na floresta inteira e todo mundo põe. A pessoa que está dentro dela pega fogo, isso eu acho muito legal e faz falta. Eles estão indo para cima ali e a gente já vai pegar todo mundo nas costas. Eles estão indo para o combate! Pelo menos parece que está mais visível a mudança de status quando eles estão em certos terrenos. No Warhammer essas coisas ficam meio escondidas. Agora voltou para 77. É isso mesmo. O cilingue já está comendo solto. O cilingue já está comendo solto. Passa ali, passa aqui, passa ali. Sem problema, a gente vai agora para um Kek também Ignora o Gnadeiro e vocês não vão fazer nada Pegue-os! Não se torne! Vamos ver! A gente está chegando a fazer o estrago dela já Os dois carnavales ficam presos com um general Talvez Deixa os caras amostradores perseguindo aí Vai na outra linha de frente ali Vai na outra linha de frente Olha galera Lula de frente Pega e chame-se Pega e chame-se Pega a turma de frente Pega esta turma de frente Ae, largou finalmente! Valeu, falou! Vamos só perseguir o máximo possível aqui para eles não pensarem em fazer isso de novo. 11, pode ir atrás. Achei interessante a mecânica de alguma unidade poder trocar o tipo de arma, com balanceiro com escudo e troca para ter apenas a lança na mão. Também achei legal isso ai. Seria bem legal se tivesse no Warhammer, esse tipo de coisa. Eu acho que não vai dar para alcançar não. Olha aquela galera ali. Aqui já era toda a perseguição. Tem o cara ali atrás só. Aqui já foi todo mundo também. Aqui tem 3. Os fundadores renomados aqui, não sei o que pegar. Esses são rápidos. Os fundadores renomados aqui. A AXIS! Como você manda, ataca! A barrinha de velocidade sumiu. Vão esconder! Eu tô 보�no! Eu vou esbarrei em um cara, vou parar as ohito carruagens e ignorar a ordem que eu venha. os montáveis tá suave fugiu, mas ele vai ter que se matar em alguma cidade de mim Entrou a mudança de planos todo turno de prontidão para o serviço, Leônidas Herói é que tinha dispensado ele por um momento achei que era o senhor lendário esqueci que tinha recrutado ele ali pode colocar a guarnição tem guerra com essa facção aqui? Estou são aliados esses porquinhos que eu declarei guerra Bom, você Alckman, bem vindo pra cá pra mim Kratos essa é a última cidade deles e agora acho que nem precisa mais mais de reforço exato ocupe esse lugar muito bom tá cara, isto não tem guarnição ainda porque não dá pra construir mas deve estar sem cidade agora né ah, essa aqui eles ainda tem dois povoados, aonde? ah, nas ilhas ali é interessante rapaz muito interessante é as ilhas eu vou ter que deixar pra galera que está do outro lado tem inimigo aqui já pra pegar desse lado ah não não para não vai precisar não peça isso O melhor negócio do alimento primeiro Atrius Seria muito bom a gente já matar as amazonas antes de que ela fique em Ford de novo Então acho que eu vou mandar você para a cidade delas ali em cima Acho que elas tem que ter mais alguma gracinha Provavelmente vai ser atacado aqui em baixo, mas não estou vendo nenhum exército dessa facção aqui Então deve estar seguro Tem um exército deles aqui, mas eles não chegam na minha cidade, Josh A vitória espera! A vitória espera! A vitória espera! A gente vai agora em direção aqui para cima, eu acho Porque esse cara aqui não vai tentar atacar minhas cidades com 5 malucos, eu acho Não tem força para isso Sirus está sem guarnição, precisa de 400 de madeira Vem para cá Aparentemente anotou um ideia com essa facção aqui E quantos povoados você tem? Só um, que é o que eu estou vendo na minha frente com 20 unidades Por ser só uma cidade você não deve ter nada que presta Exatamente Exatamente Só lançar jovens escaram-moçadores Mas são escaram-moçadores pesados Como você tem isso? Sempre com honra Ah, você consegue recrutar daí mesmo Ok então Alguma cidade que eu esqueci de mexer em alguma coisa Eu amo um desafio Principalmente guarnição Mas não da para construir então esquece Ok, é só passar o turno antes Imagina como funciona a reunião para decidir colocar a linha de suprimentos Eu nem quero imaginar Porque esse negócio de linha de suprimentos é a pior coisa Esse é um negócio que fica escondido e acho que no Atila você não consegue ver Quanto que está de adicional Eu não lembro se lá tem Que eu não fazia noção de que existe um negócio desse até jogar o Atila Aí depois que chegou no Warhammer que apareceu lá explicitamente o que está acontecendo com a minha renda Eu falo, mano, qual o sentido disso? Mirina Mirina A gente tem que usar a espacidade ali Esse exército de 8 não vai fazer nada Mas na loja eu vou mandar ele para a esquerda que vai pegar as ilhas dessa facção que falta Uniram-se contra nós Tereia Onde é Tereia? Lá em cima Eu ia bater em todo mundo que está no meu caminho mesmo até chegar em Troia Então fica tranquilo Eu acho que não Eu acho que não Basta algumas mãos Dá licença minhas caras amazonas Massacre-los O que tem aqui para cima? Quem que está aqui? A facção dos Javalis tem mais outro território Mas vamos atacar esse Kiko Mineral agora Opa Se não me engano aqui atrás tem 5 maluco Se não me engano aqui atrás tem 5 maluco Vamos vir para cá O Warit Eu vou usar o Warit Então vamos atacar aqui Vocês ficam aqui Os que são pesados levam o Warit Vocês esperam aqui atrás Eu vejo vocês O fundaero espera aqui Deixa eu dar uma olhadinha nessa unidade primeiro aqui Então esses aqui são os elite ofensivos de Esparta Acho que não são eles exclusivos de Esparta Mas enfim Os campeões de machada aí Armadura altíssima Tipo uma armadura sensu do jogo aqui Não é brincadeira não Um Beleza Não começa Vem pra cá Vem pra cá O que temos ali na muralha? É... tem bastante arqueira ali O inimigo está recebendo reenforçamentos Eu vou levar você, vai Leandrius, você vai para o portão depois, para chutar os generales que você consegue O inimigo está preparado e preparado! O inimigo está preparado! Seu herói está sob ataque Estou preparado para a ação! Seu inimigo está com você! Ele é o inimigo! O inimigo está fazendo um inimigo! Eu sou o inimigo! Ele está mesmo! É verdade! Ele chega! Vá em direção! Eu posso ser um inimigo! É algo que você consegue encontrar, ele é de fã, ele é de fã. Vamos ajudar ali os Spartos que estão sofrendo um pouquinho Estou aí de cerca na pesquisa, é o canto superior esquerdo vai ter uma pesquisa com a figura de um cavalo A pesquisa de 6 mil de madeira, parece que você pega Opa, a torre quebrou Os campeões podem vir pela torre Não sei se vou perder os Spartos Ou não Está a Forreira aqui também Sucesso! Leandros, você está indo para o fortão já Pode pegar o Pyrothos ali Corre que o Minotauro está puto! E ai, já deu ai gente? A gente vai perseguir, se não eles vão fugir. Leandros pode liderar o circo, ele já treinado para esse tipo de situação. Vai da frente, Leandros está puto! Isso aqui é a encarnação espiritual do Corre do interior do Menelao. Preciso para a glória! Doatam! Sons de Akiah! Em frente vamos! Em frente vamos! Minotauro! Vem! Criando! Ele está voando! Pode vir para cá agora todo mundo. Sim, é muito estranho, Leandros. Sei bem como você se sente. A unidade do Warhammer você fala Caralho, essa unidade aguenta. É que você piscou e morreu. E vai ser a mesma coisa para eu voltar a jogar Warhammer. Nossa, as unidades são tão fortes! Não vou ter nada deles. Não vou ter nada deles. Uma unidade que eu não sei que faz essa habilidade dela aí. Pisoteiro das inimigos, mas não faz nada. Tipo, eu usei ela e não posso atacar. Então eu só passo em cima das unidades. Acho que a ideia da habilidade seria essa, mas não dá dano. Então é uma bosta. Nada é coincidência, velho. Ele representa todos os cornos desse Brasil, velho. E de Esparta. Parece que eu sou o único fazendo uma campanha com ele aqui na Twitch, velho. Todo mundo pegando aqui. Eles, Odisseu, Heitor. Ninguém pega o corno, mano. Só eu. Destrói eles! Em nome do Ares! Vengeance! Fosso, sejam bem! Vem comigo! Espere! 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 Desarmado ou... Fatality! escudo pesado, maior e mais grosso que a média, foi isso que ela disse, com esse escudo você pode derrubar seu oponente e esmagá-lo no chão na província toda aí, seria bom ter um negócio de recrutamento, já está quase tudo feito mesmo, então vou deixar, pode deixar ser para dar influência na província também Menelaeus de Sparta aqui eu vou colocar a guarnição agora que estava faltando, já estou construindo, pode melhorar a cidade e o porto vamos atacar essa facção aqui, acho que ela não tem aliado, é o Heitor, fez aliança com o Heitor, você assinou o tratado de morte tá, bora lá Hummm, um reforço vindo aqui de fora, já sabe o que vai acontecer com ele né Bom de guerra não perdoa reforços, bom de guerra não perdoa ninguém Deixa eu chamar uns dois caras de machado comigo aqui Cadê ele? Cadê ele? né vou ficar escramuçadores pesados sai, sai escramuçadores pesados v comentarios Me escuta! Giants! Volte! Minha poder cresce! E agora isso é apenas patético! Matem! Chariotos prontos! Oblitarize! E agora eles morreram! Chegou a ajuda! Chegou a ajuda! Honour e glória! Chegou a ajuda! Volto aqui vocês carroachem! Vamos dar mais uma corrida em cima deles aí! Você é louco? Cuidando da arma, moral e ataca cor pra cor pra todo mundo! Volta aí gigantes! Vocês vão morrer! Todos eles são antigrandes! Todos eles são antigrandes! Todos eles são antigrandes! Estão esperando ordens! Depeat! Depeat! Uma das suas unidades não tem mais amunição! Depeat! Sai daí também! Kratos! Será que a areita tem que ligar as posições ali? Agora é o evento principal! Que tal! Não é o evento principal! Qualquer um evento principal! Ainda não! Não! É! Não! Eu queira! Eu queira! Não queira! Eu queira! Não queira! Vamos chegar mais perto aqui Seguimos machucando eles até eles Quiserem fazer alguma coisa Olha a pedra Alguém deu um oscar para o rapaz que fez um girinho de gramática e não morreu A pedra está no ar presa aqui Como assim? Está presa no escudo do cara a pedra Como a pedra ficou presa no escudo? Olha a pedra aqui O escudo preto Duas pedras no escudo É como se fosse uma flecha Beleza ficar presa Mas a pedra não fica presa Você ganhou isso A pedra bate e cai Total War Saga Vikings É O Tales of Britannia foi praticamente uma tentativa disso A cavaleira e a carruagem desse Total War parece que não tem muito impacto na unidade inimiga A não ser Talvez porque você está acostumado com o Warhammer Então Naquele caso aqui Acho que você está comentando o que aconteceu aqui agora Toda a linha de frente do cara era lanceiro Então teoricamente eles resistem melhor Mas o que eu estou incomodando com a carruagem desse jogo aqui É que quando ela está num bolo de unidades ou para passar no portão da cidade Parece que ela trava, ela não anda de jeito nenhum, não pega aceleração, não faz nada Então vamos lá para frente e esmagar eles, senão vai demorar muito Fica só no projeto aqui Devo machucar bastante a linha de frente já O cara não está nem aí para as lances, ele só vem para cima C囀 Crossed 알�receba-suação C� zeimi Sacos C囀 Estão prontacidos a morrer? Pois venha Dr. Estão prontacidos o que dud Anytime Pois venha Faça sua paz agora! Vamos falar mais! Mãe de Athena! Desenvolvível! Vá! Esse tutorial é bem legal. Eu esperaria uma promoção se eu não tivesse pego de graça. Porque não é Warhammer, então eu não compraria preço cheio. Mas se você gosta de um jogo um pouco afastado da fantasia, que não é 100% fantasia, nem 100% histórico, vale muito a pena. Seus guerreiros estão perdendo o coração. Eu posso me derrubar seu comandante! Eu não tenho que ouvir para você! Vá! 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 Destrói-los! O Kratos quer mais! Vai para o próximo! Mastros da guerra! Vá! Vá! Abre o espaço aí! Abre o espaço que o Kratos chegou! Nem sei onde ele está, acho que é esse aqui do meio. Abre o espaço aí! Cadê meu oponente? Eu nem estou achando ele. Eu acho que é esse cara aqui. É esse cara ali, mas eu não consigo chegar nele. Abre o espaço! Abre o espaço aí! Apare o espaço aí! Agora a carruagem... Abre o espaço! Você deveria ter ficado em casa. Os homens mortos, sem insultos. Você perdeu uma unidade. Eu perdi uma unidade? O que? Alguém apanhou tanto assim, acho que foi o machadeiro que estava brigando. Mas sozinha você já não vai fazer nada. Vou para cá. Eu botei outro para correr, salvamos. Eu concordo. Deus te abençoe seu mal! Carvalho! Carvalho! Para os fortes! Sem merda! Não se mantém! Eles vão cair! Vamos segurar aqui a investida. Isso que você está brigando sozinha! Parece não! Perfeito! 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 Agora que abriu eu venho para cá. Persegue um pouco essa galera aí. E acho que eu consegui ir para a linha de frente. Vem se está aglomerando mais. Não vi nada, ele voltou. Os dois voltaram. O meu está com pouca vida, mas acho que ele aguenta. É brabo. Arruma a formação aqui e a gente vai dar uma investida na linha de frente. Vá! 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 Ares! Parece que eu vou lançar jovem aqui também agora Dá uma licença para eu dar uma investida ali, jogo Saco Agora vai, agora vai Demorou, mas agora vai Vamo lá Sem mais ninguém atrapalhando Corram por suas vidas É ela É só botar a cena diferente para a folha Os chariots estão prontos Desenvolvindo Héroes heróicas Sons de Achaia Muito bom Dora heróica Dora heróica Dora heróica Muito bom Dora heróica Progresso é bom Keaton Jonion, essa capa de linha ou lã feita a partir de um único retângulo de pano é usado por todo o corpo e é presa no ombro com alfinete ou fecho Beleza Vou pegar esse guerreiro aqui para subir o que eu perdi O que dá para pegar aqui agora Redução do tempo de cooldown das habilidades Na real esse cara vai me atacar, então ele vai atacar com a parede de qualquer jeito Pega o campeão que você perdeu mesmo Já dá para pegar uma das melhores Meu bronze está em 600 Já dá para ser um pouquinho mais ousado nos recrutamentos Quem falta eu mexer Menelau já foi, Alckman Já estou com o cara fazendo um cerco ali, então eu vou mandar você para cá Menelau que você vai cuidar sozinho daquela região ali, você vai avançando para a Troia E aqui Atrius, falta o que, mano? Dois turnos ainda, né? Boris, eu acabei de mexer Então agora só dá para conseguir alguma coisa aqui Produz o alimento, né? Então faz isso aqui Aqui a produção é madeira, alimento E pedra É, dá para conseguir mais nada, então só passa, doutor É, esse jogo do Total War Troy aqui é praticamente o título lá É Total War Saga Isso tinha que ter no Warhammer Porque tem coisas muito legais aqui, velho Quem sabe no terceiro jogo a gente seja graciada Com essas ideias boas que surgiram depois, né? Porque, pô, é um desperdício não ter duelo no Warhammer, cara, sério É tanta figura Incrível ali do universo de fantasia do Warhammer que só tem personagem legal Não tem nem o que você fala assim, pra mim, né? Não tem nem o que você fala assim, caralho, esse cara realmente é um saco A história dele, o modelo dele, todo modelo é muito legal E, pô, ver ele se matando ia ser incrível Só que você tem que fazer uma animação para cada conflito específico Contra cada, tipo, um Skaven Tem que fazer Skaven contra Anão, Skaven contra Elf, Skaven contra Humana, Skaven contra Orc É um tempo desgraçado, não nego, mas... Porque os ossos deles vão ser diferentes na animação, né? Mas, pô, os cara ia sair tão ganhando, velho Se fizesse um negócio bonitinho de duelo Aí, a quantidade de conseguir montar dez exércitos Enquanto você não consegue nem manter um único exército Tem uma província ou até três províncias É tipo isso E aí, Gol, o que é que? O cara vai se matar aqui, né? Conforme eu disse Sim, o Warhammer é o grande laboratório da Skaven Com certeza Não é à toa que tem um modo laboratório no Warhammer Isso aqui é paz? Não haverá paz Perderam o nível de culto, Ares? Como assim? Ares, me desculpe Eu vacilei, Ares Eu vacilei Pronto, voltamos Bom, aqui tem que fazer os rituais, então Que eu esqueci também Muito bom Tá, o Kras está reprutando aí Você pode... Tem gente aqui? Aparentemente não Tem gente aqui? Também não Vou fazer uma cerca ali com o Boris E aí, estamos pegando as cidades de volta da Grécia Só vamos O que é que você tem na guarnição? Eu já tenho medo Espadachins da nomada, ah tá Achei que eram os escolhidos do Heitor Já ia ficar triste aqui Menelaus de Sparta Vamos atacar aqui Não falte agora Ou não, nada está atrás Que isso Passando vergonha, menelaus Isso aí, me fala Esse maluco aí, cara Vamos lá machucar aquele exército de 14 unidades ali Para não dar um vacilo Para não dar um vacilo e deixar ele ficar andando por aí Fracassado Ahn, coloca esse aqui que aumenta o dano nas unidades inimigas Você vai atacar essa cidade aqui Tem nove Traga seus mortos Traga a dor Aqui dá para esperar mais um turno que já está com a atrição zoada aqui mesmo E aí a gente machuca mais o exército dela Mas só vai faltar uma cidade Que elas estão recrutando ali também Mas já conseguiu atacar lá Minha manutenção agora Quer dizer, minha renda está a 5 mil De alimento Pelas contas que a gente fez da última vez que eu tentei montar um exército O próximo circo que eu recrutar ele vai reduzir 3 mil aqui Então está um pouquinho complicado A problema que eu peguei agora aqui Que foi Essa aqui Ela está muito boa para eu montar exército Então eu vou recrutar aqui o Leônidas Vou tentar de novo Então observe, minha renda no momento está a 5 mil Eu tenho 5 exércitos no momento Ah, esse é o sexto exército O sexto exército vai custar 3 mil Um senhor sozinho 3 mil Super stonks Vamos, pega essa galera aqui de elite Para começar Ser menenal Passar vergonha 99% dos tempos Pode ser Errado não está Pedra por turno Não, não quero gastar aí Deixa eu ver minhas províncias Minhas rodas não tem absolutamente nada que eu posso fazer para aumentar mais o meu alimento Pelo visto Aqui eu posso melhorar o porto Melhorar esse aqui que vai dar 5% de tudo Madeira Faz essa aqui de madeira simples E aí acho que acabou a madeira Está 900 só Algum exército que eu não mexi Só para confirmar Menelau já foi Alckmin está fazendo cerco Atreus também fazendo cerco Boris já mexi Leônidas está recrutando E é isso aí Sim, sim Com certeza Cerco de cidade pequena Está mil vezes melhor aqui Opa Quem vem lá? Paris? Paris Oh Paris Não é possível 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 É com o Maluco Deixa o exército do Paris Guardas de Troia Eu nunca enfrentei essa galera Mas pela fotinho que está aqui embaixo Parece uma infantaria muito level alto de Troia E mais a guarnição Eu não sei se eu me dou conta Será? Será que eu dou conta disso tudo? Vou tentar Minha infantaria é muito lixo para enfrentar dele Se bem que meus lanços têm vantagem contra o espadachim O deserto dele é mais espadachim Ah, eu vou encarar O problema vai ser matar o Paris Ele está level 19 O Boris é level 3 Ok, os reforzers vão aparecer lá atrás Vou testar a força desses guardas de Troia Eu só espero que eles não sejam inflanqueáveis Igual os escolhidos do Heitor Se não for inflanqueável está safe Vou colocar vocês nesse matinho aqui Minha carruagem vai ficar por aqui também Galera de Machado Fica aqui atrás E vamos dar ali O inimigo está recebendo renforcimentos Colocaria dentro dessa floresta aqui Mas Eles iam com certeza passar E iam acabar revelando antes da hora O Paris está muito para trás Eu vou avançar E vou começar a bater esses airs antes que eles cheguem Por que vocês estão vindo tão para cá? Por causa das carruagens? Então faz o seguinte Vem para cá vocês Carruagem aqui para trás Temos um guarda de Troia para pegar em Vamos para cá Vamos pra cá Clanqueia esse cara aqui Alongar com a ordem Vamos franquear aquele guarda de Troia ali Conectado pela glória Seu herói está sob ataca O guarda de troia está preparado! O guarda de troia está preparado! Vamos flanquear aquele guarda de troia com tudo que a gente tem aqui. Está muito longe de casa, guarda de troia. Guarda de troia lá. Mirei todas as pedras dos guardas de troia. Estão prontos! Estão prontos! Estão prontos! Estão prontos! Está correndo, está correndo! Está quase correndo! Correu, acabou para ele! Combate, Freddy! Espere a porta! O movimento nas árvores ficou uma merda! Os guerras estão perdendo o coração! Força a porta da troia! Os combatentes estão com o flanque exposto... Força a porta! Os guardas de troia ali! Entendido! Beleza para o combate! Os caramossadores vão para cá, pegam os palachins renomados ali na frente Para não, vamos ver se eles pararam e eles pegam vocês Os palachins renomados, pegam os palachins renomados Muito bom, agora vamos lá para a palha de frente Vamos lá para a palha de frente porque o negócio está ficando doido O que vocês estão fazendo? Agora vamos lá para a palha de frente Você aqui pega esses palachins aqui O que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? Tem uma galera ali, luta salvar ele Ele correu antes, mas tudo bem Saí de cima desses patachins aí, vim pra cá Vestiline pode ativar de novo, mostra o cara no muço aí, só se afasta Eu preciso abrir mais espaço Vim pra cá Vim pra cá Vamos ver o sangue! Vim pra cá Vim pra cá Vim pra cá Agora eles morreram Vim pra cá 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 Normal Vim pro precedente Não tem problemas Vim pro guarda de detagação Vim pro fico Vim pro trem Sério, vocês não são nada perto deles Paris! Vai para onde? Pega essa galera aqui, espadachins, atira nas costas das guardas de troia A coisa muito importante do jogador de Total War é que você não pode colocar para remover os corpos depois de matar Porque é aí que você vê o caos acontecendo Não, meu nome! Acorda! Eu amo a banda! Não tem medo! Uma das suas unidades não tem mais amunições Eu amo! Eu amo! O Orlando Bloom veio aqui me atacar? Pô, Orlando Bloom Estão me tirando, né? Claro! Eu sou honesto Eu sou honesto Eu sou honesto Eu sou honesto Atenção! Meu general eu consigo bater no Paris Embora você tenha ameaça fraca E do Vip ele ganha 4, restante 3 já era B2 Games. Obrigado pelo follow. Seja muito bem-vindo. É um carro mais minha que está correndo. Acho que o Paris está focando em elas. Homes, cuidado! Ação! Prontos para a guerra! É, definitivamente ele está focando em elas. A vitória está perto do gosto. Corra, Paris! Só eu fiquei decepcionado com o jogo quando eu vi que não tinha multijogador. Eu não vi. Não tem multijogador? Deu sinceramente quase jogo multiplayer então. Nem fodendo que você venceu. Como assim mano? O cara é menosprezante. Tem carruagem e é a vitória. Campo aberto, velho. Ah, campanha co-op você disse. É, campanha co-op é um negócio que raramente eu jogo também então. Será que não vai vir não? Deve chegar em algum momento. Todo Total War tem estrela aí se não vai ter. O jeito é uma animação que ele joga o escudo que nem o Capitão América. Aí ele pula e pega o escudo no ar enquanto o inimigo cai no chão. Em seguida aproveitando e pula e ele enfia o lance do inimigo. Caraca, calma aí. É muito filme de herói. Vou perguntar no Discord se vai ter planos pra co-op. Perguntei lá no Discord da empresa se vai ter co-op. É só acelerar até matar o Paris e matar esse maluco aqui. Fechou. O Paris tá conseguindo fugir das minhas carruagens. Olha isso. Na real, não. Repara o que tá acontecendo. O Paris não tá fugindo. Ele tá tentando andar. Só que minha carruagem tá empurrando ele pra linha. Ele não tem essa velocidade. A velocidade dele é 25. Minha carruagem tem velocidade de 62. Mas como ela não derruba ele, ele tá ganhando um empurrãozinho até a linha. Olha como a velocidade dele diminuiu agora. Foda, mano. Essas carruagens aí é triste às vezes, mano. Eles não vão conseguir matar o cara até. Mas tudo bem, velho. Ele tá em marcha também. Ele vai morrer de qualquer jeito. Mas ele chegou aqui cansado. Olha lá. A carruagem empurrando até a linha. Vitória Cadmeana. Ok, eu conheço Vitória acirrada, Vitória pírrica, Vitória incontestável, derrotas, Vitória Cadmeana. O inimigo fez a Vitória custar caro. Será que merecemos chamada de Vitória? É pior que pírrica isso aqui? WTF, velho?